Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um dia, bem, mais um dia e um dia feliz, não é? Hoje é um dia, aqueles dias que eu gosto, dias de bastidores e é um vídeo diferente. Por que diferente? Porque não é um vídeo comum, não é? Um vídeo... Ih, olha, olha só a surpresa que eu tenho aqui, olha. Uma cebola podre, olha só que situação. Essa é uma situação desagradável. Bem, vai para o lixo! Bem, que situação, hein? Bem, por isso é que é um vídeo de bastidores. E os nossos vídeos de bastidores não é nada mais, nada menos do que um vídeo para uma conversa, né? Tá vendo? Se fosse um vídeo normal, eu não mostrava aquela cebola podre, né? Era só fingir, ah, tá tudo bem, nananã. Não, mas é assim, vocês podem reparar que eu ainda estou um pouco constipado, né? Então é assim, sabe o que foi isso? Descobri, descobri. Eu ando fazendo as minhas caminhadas agora no inverno. Para quem não assiste os meus vídeos, para quem caiu de paraquedas, eu vivo em Portugal, estamos no inverno. E sabe como é, né? Eu tenho feito os meus passeios aí, com chuva, não é? Não muita chuva, mas aquela pouca chuva. E não tenho levado o meu calçado de chuva, né? Tenho levado os tênis de caminhada, mas os tênis de caminhada sempre molham e acabam... Vários vídeos falam aí, olha, estou com os tênis molhados, nananã. Agora? Não, agora, agora aguenta. Agora aguenta que eu peguei aqui uma gripe, já estou quase melhorzinho dessa gripe, né? Estou quase me livrando aqui dessa gripe maluca, né? Dessa gripe maluca. Então, já estou quase melhor. Mas mesmo assim, olha, agora tem que me safar, né? Nós estamos no inverno. E hoje é um vídeo desses bastidores. É um vídeo que a gente mostra tudo. Hoje não é um aquele propriamente de receitas, né? Que vocês sabem, né? Já estão acostumados comigo. Essa correria. Hoje é um vídeo, gente, de tudo. Tudo ao mesmo tempo, olha. Hoje eu vou fazer... Para adiantar o expediente, vou ter uma semana aí que vai fazer sol, né? Graças ao bom Deus, né? Eu vi na internet, pelo menos, não vai fazer sol. E aqui eles costumam seguir a regra, né? Quando fala que é sol, é sol. Quando fala que é chuva, é chuva. Costuma não errar na meteorologia. Por isso, como vai ter uma semana super, né? De sol, uma semana boa. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para caminhar, né? Exatamente o que eu vou fazer. Por isso, hoje eu vou adiantar tudo. Eu estou fazendo aqui o meu queijo. Estou fazendo aqui... Olha só o que eu tenho aqui. Estou fazendo também já tudo para deixar aqui congelado para a semana, olha. Favas, né? Olha só. É tipo um feijão verde, olha. Chama-se de favas, né? Tem essas favas aqui congeladas e eu vou fazer hoje, olha só. Maravilha, né? Como eu falei para vocês, esse aqui é um vídeo de bastidores e um vídeo onde a gente conversa um pouco, né? Como estamos no inverno, a chuva aqui não para, não para. Mas, como eu já vi na meteorologia, né? A nossa chuvinha vai parar para a semana. Então, o que eu vou fazer? O que o Moraes vai fazer? Vai adiantar tudo e mais alguma coisa para poder sair toda semana, né? Caminhar. Faz bem, né? Tem essas semanas aí de chuva. A gente quase não pode fazer exercício ao ar livre. Mas, agora, o tempo já vai melhorar um pouco, né? Obviamente, continuamos no inverno. Obviamente, temos que andar agasalhado. Obviamente, temos que andar sempre com o guarda-chuva aí na nossa mochila, né? Do nada, vem uma chuva. Mas a gente sempre pode acreditar na meteorologia que ela costuma não falhar, né? Não, 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 não falha. Não é que tem uma música assim, né? Costuma falhar, né? Por isso, a gente segue a risca aqui, a meteorologia para poder caminhar, né, gente? Eu gosto muito de caminhar, como vocês sabem. Caminhar faz super bem e é sempre bom a gente aproveitar, né? Caminhar, distrair um pouco a mente, né? A mente e a alma, né? Tem que ser, gente. Tem que ser. Por isso, quando faz um tempinho bom, olha, vamos para a rua, vamos acelerar o passo, né? Vamos em frente, que é tragicente, como eu sempre digo, né? E como eu gosto de caminhar na parte da manhã, eu acho que, além de ser um passeio mais calmo, um passeio na natureza, né? Onde a gente aprende muito, onde a gente tem aquela energia da manhã, principalmente agora no inverno, também é super diferente, porque aqui, quando chove muito, né? Principalmente na serra, a gente tem aquele cheirinho, né? Do eucalipto, o cheiro da terra, o cheiro do molhado. Bem, só faz bem, né? Bem, amigos, então é assim. Eu tenho aqui um saco de couve picada, olha só. 200 gramas cada saco. O que eu faço? Eu compro a couve picada, que volta e meia, eu gosto de fazer um caldo verde, ainda mais estamos no inverno, sabe como é, né? 200 gramas cada, olha só, eu compro. Dois sacos, né? É o suficiente, olha. Coloco tudo aqui para lavar, né? Dizem que já está lavado esses sacos, nananã, nananã, mas, mesmo assim, eu gosto de passar por água, né? Sabe como é, né? Eu sou mesmo prevenido e aprendi assim, mesmo que esteja lavado, lava. Não tem que ser, gente, olha. Então é assim, eu lavo, passo por água, né? E ponho aqui para escorrer, depois eu faço aqueles sacos para congelar, que é super prático. Sempre quando eu quero fazer um caldo verde, já tenho aqui em mãos, né? A couve picada, não precisa estar picando couve, não sei o quê. Nananã, é super prático, né? Eu já tenho tudo aqui em mãos, olha. Fica mais fácil, né? Irmã, sim, é sempre bom passar novamente por água. E a gente sempre tem esse sacos, né? De couve picada no nosso freezer, né? Congelado, porque aí uma hora dessa eu já tenho aqui a nossa maravilhosa couve picada. Olha só. Maravilha, né? Olha que espetáculo, gente, olha. Bem, amigos, como eu falei com vocês, hoje é um dia de bastidores. Bastidores é tudo junto, misturado. Olha aqui. Acabei de fazer aqui novamente, olha. Uma vez por semana eu faço, olha. É tipo um queijo ricota, né? Eu tenho aqui as receitas na descrição do vídeo. Vocês procuram aí, olha. O meu queijo ricota, olha só. Eu tiro o soro, agora eu vou prensar ele numa vasilha pequena, né? Pronto, é o queijinho que eu fico durante a semana. Olha, não tem sal, é natural. E é super fácil. Vocês procuram aí na receita. Já tenho isso aqui preparado. Já tenho aqui a água. Já tenho a água a ferver, né? Que vou adiantar essas favas, né? Por isso que essa semana... Ah, essa semana eu vou passear muito, gente. Eu tava até a pensar em ir à praia e levar vocês comigo, né? Agora no inverno. Porque agora no inverno é super legal. As ondas estão super altas. Nananá, né? É super um passeio bem legal, é um passeio bem interessante. Eu gosto muito. Mas enquanto eu não passar, essa minha gripe, né? Essa minha gripe maluca, como eu digo. É igual aquele carnaval, né? Carnaval fora de época. Enquanto eu não passar essa gripe maluca, eu acho que evita um pouco de ir pra praia, né? Ainda mais agora no inverno. Mas eu gosto muito de caminhar no inverno na praia. Mas como eu tô assim, é melhor não... Porque é muito vento, gente. O vento é muito intenso e é muito mais frio, né? Então é assim, prefiro passear agora aqui um pouco na serra e deixar a praia mais para... O verão. Mas mesmo assim, fogo, essa semana, olha, eu quase fui, né? Mesmo de cachecol pra praia, imagina. O último passeio que eu fiz aí, que é aqui agora que eu tô constipado, vocês podem ter visto aí os últimos vídeos, eu tenho ido pra serra, eu tenho ido de cachecol, gente. Tá muito... Por causa da garganta, né? Eu também não fico quieto, eu não paro quieto. Mas olha só, enfim, se ela vir, né? Eu vou ver se... Pra semana já melhora, parece que já vem um solzinho aí bom, maravilhoso, beleza, beleza. Vem esse sol aí maravilhoso. Bem, a água já tá a ferver, né? Isso daí tá escutando aí o barulho. Tem aquela jarra d'água quente que não facilita a vida, olha. Então é assim, vamos colocar aqui o azeite, né? Eu tenho essa receita das favas já completinha aí, olha, vocês podem assistir, olha. Vou jogar tudo aqui agora, cebola, o alho, enfim, tudo, tudo aqui. Como vocês sabem, já tem aí receita completa na descrição dos vídeos. Fica super fácil pra vocês fazerem, né? Que agora é tudo a correr, né? O que vale a nossa conversa e a nossa participação aqui e vocês aqui junto comigo, né? Então é isso, amigo. Vamos lá ver se essa chuvinha para essa semana pra gente caminhar novamente. Só que dessa vez eu vou levar hoje meus poderosos tênis, gente. É verdade. Olha, a água, vamos aí colocar, vamos cobrir aqui as nossas favas, olha só. E vamos agora abafar e deixar as favas aqui. isso, cegadinhas. Vamos lá. Bem, amigos, eu vou colocar aqui só um pouco de pá e olha só, não quero muito também. Vai ser uma semana mais assim, mais light, né? Evitando muito a gordura, evitando muito arroz, sabe? É uma semana assim e uma semana não. Tem aqui o tomate, vamos colocar aqui o nosso tomate maravilhoso. Vamos colocar agora um pouco de molho de tomate, olha só. Bem, amigos, então como eu tenho aqui 400 gramas de couve, eu vou tentar colocar 200 aqui e 200 ali. olha, vai a olho, né? Faça assim, olha. Pega uma mão bem cheia aqui, põe uma aqui, porque depois quando eu vou fazer o caldo verde, eu já tiro um saco e meto ele na panela. Tem que ser, gente, olha. Eu vejo mais ou menos aqui 200 em cada, né? Como tem 400 gramas, olha, mais ou menos a olho. Agora vamos colocar o nosso sal maravilhoso, olha. Elas já estão quase, quase cozidas, olha, gente. Façam essas favas, são maravilhosas. Agora para o inverno, então, aí é muito mais gostoso, é muito mais saboroso, é aquela comida que aquece a alma, não é? Olha só a maravilha dos deuses, já tenho aqui as nossas favas deliciosas, olha só. Maravilha, bem, o cheirinho está divino. Muito bom, olha, eu vou provar um pouco, gente, olha só. Maravilha, hein? Vou provar só um pouco, gente, são 10 horas da manhã e eu já tenho isso aqui adiantado, hein? Que situação, não é não? Então, eu estava pensando, gente, pensei, vou fazer agora uma lasanha para adiantar, não, não, vou descansar um pouco agora os meus neurônios, né? E não vou fazer lasanha, não vou fazer mesmo, esquece lasanha. Então é isso, vou provar aqui essa maravilha dos deuses, olha só. Muito bom. E aquece, principalmente agora no inverno. Bem, amigos, então é isso, obrigado por assistir o canal, obrigado por vocês me acompanharem aqui nesses bastidores, nessa correria do meu dia a dia. Muito obrigado a vocês, novos inscritos que estão chegando no canal, sejam muito bem-vindos, um abração, fiquem bem e até os próximos bastidores, vamos ver se essa semana para de chover para a gente dar uma voltinha na praia e eu vou levar vocês comigo. Então vamos lá, até a próxima, tchau, tchau. Maravilhão. Tchau, tchau, tchau.